Acende uma luz vermelha para nós, diante da situação que ele está exposto. Talvez ele tenha observado já alguns sinais de fraqueza em algumas tribos de Israel. A grande responsabilidade que foi deixada a eles para dar continuidade ao processo de libertação em relação aos povos que ainda permaneciam naquela terra. Então eles tinham uma missão grande pela frente, não era fácil, eles tinham uma missão árdua pela frente, de continuar o processo de libertação, de expulsar aqueles povos remanescentes da terra. Então Josué olha para isso e emite esse importante alerta, para que eles se posicionem diante da situação, da sua comunhão com Deus e da sua responsabilidade em continuar o processo de libertação do território e se firmar, se estabelecer ali. Então quando você olha para isso e você vê, na sequência, adentrarmos ao livro de Juízes, que dá sequência ao livro de Josué, você começa a ver os assédios que eles vão sofrendo, como eles começam a flertar, de fato, com o paganismo dos povos que estavam ali à sua volta. Aqui, eu encontrei a passagem. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina caída à porta com as mãos na soleira, isso depois de ter sido abusada coletivamente. Então o resultado disso aqui é a morte, devido a esta terrível agressão. A passagem está em Juízes 19, 27, esse versículo que eu li. Então você tem aí esse trecho que, acredito, ser um dos mais macabros registrados na Sagrada Escritura. Esse texto aí que está no livro de Juízes. Então você tem aí esse texto que está no capítulo, deixa eu ler aqui de novo, está no capítulo 19, tá? Capítulo 19. Aí eu estou vendo aqui o contexto dele. Homens perversos. Vamos ver aqui o contexto dele. Assim. Então prosseguiram. Aqui. Venha, vamos chegar a Guibear, o Hamar, e passaremos a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram. Só estavam se pondo quando chegaram a Guibear, uma cidade-território de Benjamim. Uma cidade-território de Benjamim. E pararam ali para passar a noite na cidade, na praça da cidade. Mas ninguém ofereceu para hospedados. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para casa do trabalho, no campo. Era uma região montanhosa de Efraim. Era da região montanhosa de Efraim, mas eu morava em Guibear. Onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Ok. Então temos aí o contexto, né? O homem respondeu. Estamos viajando de Belém de Judá para o lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar. Então você tem aí pelo menos do 14 ao 27 esse contexto que narra aí essa passagem terrível, né? Que é esse crime brutal cometido e depois a consequência que será quase que a dizimação da tribo de Benjamim devido à ofensiva, ao ataque das demais tribos que se unificaram para fazer justiça, né? Para fazer justiça em relação a essa situação. Então você tem aí esses textos, né? Que nos apontam aí essas graves situações. E você tem aqui em continuidade a indicação desses períodos, conforme nós já estávamos abordando. A preocupação de Josué. E a preocupação de Josué se mostra muito sensata quando você adentrando nos juízes. Você vê toda essa oscilação entre comunhão e apostasia. E durante esses períodos, né? Tudo aquilo que eles sofreram em decorrência desse afastamento da vontade perfeita de Deus. Aí ele começa a indicar aqui, ó. A. Nações pagãs entre os israelitas. Para 1, 1 ao 36. Nações pagãs entre a tribo de Judá, José e as demais tribos. B. O anjo do Senhor fala a Israel. Para 2, 1 ao 5. Então, esta intimação, né? Quando o anjo do Senhor os aborda e os chama a responsabilidade com relação a essa obrigação de manter a comunhão com Deus. Mas, na realidade, esse afastamento, né? Está se desprezo para com a vontade soberana de Deus. Para com o pacto estabelecido entre a nação e Deus no Monte Sinai. Então, devido ao desprezo a este pacto, a essa aliança, as duras, graves consequências que sofreram com tudo aquilo que padeceram debaixo dessas dominações. Renovação. Não, rememoração. É um resumo do livro de Juízes. Então, ele algumas vezes faz e realiza esse processo de releitura, de rememoração. Você vê que é um autor que está a posteriori, né? Está olhando para o passado. Então, ele tem condições de fazer esta rememoração de tudo aquilo que ele está descrevendo, né? Está no futuro. Então, ele olha para o passado enquanto escreve o livro de Juízes e faz menção ao período no qual ele mesmo se encontra, onde a monarquia já está sendo estabelecida. Lista de Inimigos 3, 1 ao 6 História dos Juízes 3, 7 ao 16, também o 31 Depois de apresentar alguns povos pagãos que influenciaram negativamente o povo de Israel O livro de Juízes apresenta-nos a história daqueles que foram levantados por Deus para conduzir o seu povo em um tempo tão desafiador conforme apresentado abaixo A opressão do rei da Mesopotâmia, se eu não me engano, foi a opressão de Kedorlaomer Aqui, ok? Então, você tem aí... Durou oito anos, né? E aí, o libertador foi Otiniel, sobrinho de Caleb A opressão do rei de Moab, foi Eud, o libertador nessa época A opressão do rei de Canaã Então, você tem aí tribos locais que estão se organizando para resistir à dominação israelita E isso em decorrência da sua frouxidão, diante da responsabilidade de se estabelecer nesses territórios Então, começaram a ser omissos para com sua obrigação E acarretou nessas consequências, né? Desses povos se organizando e agora se voltando duramente contra eles Aí, você tem a atuação de Débora e Baraque A profetisa Débora e Baraque, ele requer a participação dela A intensa participação dela durante todo esse processo De organização do povo e levante contra essa opressão Então, você tem depois o cântico de Débora e de Baraque, que são maravilhosos A opressão dos Midianitas Gideão está envolvido nesse processo de libertação E aí, depois, além de Gideão, Deus levantou outros juízes Tais como 1. Abimeleque, que julgou por 3 anos 2. Tola, que julgou durante 23 anos E Jair por 22 anos Então, você tem todos esses juízes ligados a este período A este período histórico aqui registrado no livro de juízes A opressão dos Filisteus e Amonitas Quem está ligado à libertação desse período Será Jefté, Ibisã e Elom Tá certo? Também Abidon Jefté, Ibisã, Elom e Abidon Estão ligados aí à libertação Durante o período de assédio dos Filisteus e Amonitas Opressão dos Filisteus, que durou 40 anos E o juiz libertador, usado por Deus Para liberar o seu povo, foi Sansão Uma das histórias mais famosas, né Da narrativa dos juízes Esta história de Sansão Que tem muitos elementos bem curiosos, né Então, o Sansão mesmo com A responsabilidade que lhe cabia Ele era inclusive Nazireu Então, o estabelecimento aí Dessa instituição, né Ele era Nazireu Mas ele Age de forma muito irresponsável Ao longo de sua judicatura Ao final, caindo em mãos dos Filisteus Sendo aprisionado no templo de Dagon Mas num ato de bravura Num ato como um soldado Que vai à guerra Expõe a sua própria vida Ao risco Para o bem do seu povo Para o bem da sua família Da sua nação Sansão ali Exposto naquela situação Se arrepende Sinceramente Clama a Deus Que é misericordioso Que é um Deus de graça Requer de Deus Que ele lhe restitua A sua força Não para que ele Possa se beneficiar Com algum tipo de livramento Da guerra, né Se eximir daquela situação Mas para que ele Tenha novamente a sua força Para cumprir a sua missão Então, alguns olham Para a Sansão como suicida Mas isso é Completamente ridículo Porque a Sansão requer Que a sua força Seja devolvida Para que ele cumpra A sua missão Que é, se necessário For entregar a sua vida Em batalha Por amor do seu povo Como um soldado Que põe o seu fuzil No peito E é lançado Num paraquedas Cai atrás Das minhas inimigas Vai tentar fazer O maior número De prisioneiros possíveis Ou se não Vai entrar em confronto Podendo levar a óbito Os inimigos do seu povo E pretende chegar A vitória Voltar para a sua casa Mas sabe que está exposto A um grande risco E pode vir a tombar No campo de batalha Assim também Sansão Sabia de todos aqueles riscos Reconheceu toda a sua Irresponsabilidade No tratar De sua judicatura Se arrepende Clama a Deus E Deus lhe restitui a força E ele no cumprimento Do seu dever Faz desabar Toda aquela edificação Trazendo Juntamente Com Como consequência Sua morte O desejo dele Em momento algum Foi a sua morte Se ele pudesse Se ele pudesse sair Ileso daquela situação Certamente Ele teria preferido Isso Mas acima Da sua própria vida Estava a sua missão E ele para cumprir A sua missão Derruba então Aquele templo Trazendo a morte Um número maior De filisteus Do que ele havia Trazido Durante toda a sua vida Mas como consequência Também veio Sua própria morte O seu desejo A sua ação É em prol Da proteção De Israel E não De qualquer tipo De desejo suicida Ok Então temos aí Sansão Que tem um contexto Bastante contraditório Bastante estranho Mas dá este exemplo De coragem E de entrega No final de sua vida Infidelidade Imoralidade Do período Do juízes Isso é bem Descrito Ao longo dos textos E das narrativas Essa parte Do livro Do juízes Serve como Uma espécie De apêndice Com três Histórias Específicas Que servem Como ilustração Ilustrações A respeito Daquele período Sobre três aspectos A anarquia religiosa A anarquia moral E a anarquia nacional Passamos Ao esboço Dessa sessão Uma história Que mostra A anarquia religiosa Da época Ah sim A história de Mica Que era Um levita Que estabelece Um sacerdócio Um culto particular Então ele primeiro Na sua própria casa Ele estabelece ali Um culto A partir Do furto Do dinheiro De sua mãe Ele Furta esse dinheiro Para adquirir ídolos A sua mãe Amaldiçoa Ao perceber Que havia sido Que seu dinheiro Havia sido Tomado Havia sido levado Ele devolve a ela Só que ela Restitui o dinheiro A ele Para que ele Compre Com o objetivo Que ele já tinha em mente Que era Adquirir esses deuses Estabeleceram Um espécie de altar Particular E aí a tribo Dos Danitas Capturam este Mica Levam ele Para outro território E estabelecem ele Como uma espécie De sacerdócio Privado Para eles Uma idolatria Que eles estabelecem ali Então Dan É a primeira Vamos dizer assim Acredita-se Que ela tenha sido Uma das primeiras tribos A Vamos dizer assim Normalizar a idolatria As outras Já caem em idolatria Sim Mas como erro Tá certo Como situação De deslize Dan Ele normaliza a idolatria Ele coloca a idolatria Como O seu culto Privado Seu culto particular Uma história Que mostra a anarquia moral Este capítulo Nos conta a história Do Levita Efraim Que citei já Acabei de citar Anarquia nacional Que mostra A anarquia nacional Dessa época Uma história Que mostra a anarquia nacional Dessa época Para 2021 Que ele cita aqui Que ele está descrevendo Somos informados Que a tribo de Benjamin Foi reduzida A 600 homens E que os israelitas Conseguiram esposas Para eles Para que eles Pudessem Retomar o crescimento Numérico De sua tribo E essas Esposas São obtidas Por meio Por meio De sequestro Então você tem aí Erro Em cima De erro Então erro Por parte daqueles Criminosos Da tribo de Benjamin Que cometeram Aquela barbárie Está certo O estupro O estupro coletivo Contra aquela Concumbina Do Levita Levando ela A morte Depois disso A tribo de Benjamin Não quis entregar Esses criminosos Para o devido Julgamento E condenação Foram então Combatidos E quase dizimados Quase que uma tribo Desaparece Da história de Israel E para tentar Remediar Nessa situação Mulheres São sequestradas De outra cidade De outra localidade E dadas Como esposas A esses 600 homens Para que eles Venham a Restabelecer O quadro numérico De sua tribo Então você tem Erro seguido De erro Está certo Uma coleção De erros De trapalhadas De loucuras De aberrações De heresias De apostasias Então você tem aí A situação de Israel Nesse período É assim que o livro Dos juízes É concluído Não Restando dúvidas De que o propósito Disso É o que Donald De Turner Descreve Semelhantemente Esse relato Do livro Dos juízes Nos fornecem Detalhes Da terrível Enfermidade Do pecado Em que Caíra na ação Escolhida Ok Sendo assim Que Que sejamos Que estejamos Atentos Em oração Para que Deus Nos guarde Do mal Da idolatria E do afastamento De sua presença E de sua soberana Vontade Para a nossa vida Temos que estar Sempre atentos A esta Responsabilidade Está certo Eu queria adentrar Já o livro De Ruth E falar brevemente Acerca dele Porque o livro De Ruth É Acerca E aí